Estamos de volta e vamos direto a Parintins, onde Tadeu de Souza traz os destaques lá da ilha. Tadeu! É isso mesmo, Márcio. O último dia do ano aqui em Parintins foi marcado por um forte temporal que causou transtornos e prejuízos a muitas famílias aqui na cidade de Parintins. Nós vamos mostrar como ficou a Feira do Produtor, que é no centro da cidade, na Praça dos Bois, no lado vermelho da Praça dos Bois, aqui no centro da cidade de Parintins. A feira é administrada pelo Estado e pela Prefeitura de Parintins. Na tela do Agora! O forte temporal que desabou sobre a cidade de Parintins destruiu parte da Feira do Produtor situada no lado vermelho da Praça dos Bois, no centro da cidade. O prejuízo, segundo a Secretaria de Produção Rural do município, é superior a R$ 25 mil. Este feirante testemunhou a ação da natureza. Pai, eu cheguei a 6 horas da manhã que nós cheguei, mas nós estávamos arrumando a mesa para vender, como é de sempre, né? Mas, se não é, nós está pior para nós vender. Aí começou a formar o temporal, aí eu passei e disse a pai, o temporal vem ver. Quando ele terminou de falar, o temporal começou a estar levando as tendas todinhas mesmo. O prefeito de Parintins, Franck Bigacis, esteve pessoalmente acompanhando o trabalho dos homens da Secretaria de Produção do município. Aqui a feira foi toda retocida, né? Foi uma situação, assim, temporal, muito brava que passou. Pessoas 5h e meia da madrugada estavam acompanhando. A prefeitura vai contribuir com telhados, com telha, com mão de obra. Mas nem o temporal, Márcia, tirou o brilho, tirou a alegria, tirou a explosão de felicidade do parintinense na virada do ano do Réveillon que aconteceu na Praça Cristo Redentor, na orla da cidade de Parintins. Na tela do agora. O Réveillon de Parintins voltou a ser realizado na Praça do Cristo Redentor, no centro da cidade. O resgate do local agradou a população. Foi uma excelente tacada. O parintinense gosta disso, a gente gosta desse tipo de festa, desse tipo de motivação. Fantástico, foi muito bom. Marcia, o detalhe é que o Réveillon, depois de 4 anos, voltou para a orla da cidade. Como deve ser, até para que a salva de fogos, até para que a queima dos fogos, não cause nenhum problema na cidade, não cause nenhum problema a ninguém. É feita no meio do rio, Amazonas, através de uma bals, e aí fica tudo legal, tudo bacana. Foi uma festa muito bonita. Porém, uma última informação aqui de Parintins, não é legal. É que morreu ontem em São Paulo o soldador Edilson de Souza, o Birubiro. Ele é da equipe do artista plástico Júlio de Souza, ele integra a equipe do Júlio de Souza, no Caprichoso. Ele foi encontrado morto por parintinenses que trabalham na escola de Samba Tucuruvi, lá na Grande São Paulo. Tem a primeira informação que chegou até nós, é de que ele estava trabalhando, sofreu um infarto e caiu de uma escada, de uma altura considerável e veio a óbito. Mas a família ainda espera uma confirmação, uma informação, uma confirmação oficial da causa da morte do soldador Edilson de Souza, o Birubiro. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Se ele caiu da escada, ele estava sem os equipamentos de proteção individual. É importante que se diga isso aqui e trazer mais uma vez a discussão do cuidado com os artistas, com os trabalhadores que trabalham nas alturas e precisam estar com os EPIs, equipamento de proteção individual. Porque ele pode ter caído da queda, pode ter sofrido um infarto, mas pode ter piorado e agravado a situação da queda. Isso tem que ser apurado direitinho. Vamos voltar aqui para a cidade. A Priscila Mello foi hoje cedo até a Praia da Ponta Negra e mostra como é que está a movimentação dos banhistas por lá. E a gente vai acompanhar direitinho na tela. Priscila. Então, Márcia, nós estamos aqui na Praia da Ponta Negra e olha, como vocês podem ver, tem bastante gente. Teve famílias que chegaram aqui hoje por volta das 8 horas da manhã para aproveitar o 1º de janeiro de 2018. Teve gente também, Márcia, que aproveitou a virada do ano, a festa aqui na Praia da Ponta Negra. E está aqui, olha, até hoje de manhã. Como vocês podem ver aí, teve gente que trouxe barraca de ontem para hoje, trouxe barraca para continuar aproveitando a praia aqui nesse 1º de janeiro. Para entrar o ano com o pé direito e por causa da ressaca também que a gente está, né, mano? Curtição, brinquei muito, se divertimos e agora vamos se divertir aqui na Ponta Negra. Nós viemos trazer duas crianças aqui que gostam de água, que moram em São Paulo. A gente mora em São Paulo. E eles... Para eles é novidade, né, que lá não tem... Então, tudo de bom para eles. E olha só, Márcia, o sol hoje, nesse 1º de janeiro de 2018, até que está colaborando aqui para os manauenses que estão aproveitando o dia aqui na Praia da Ponta Negra. Tem algumas nuvens aí, nubladas, querendo aparecer, mas por enquanto o sol é que está prevalecendo aqui na praia, viu, Márcia? E olha só, quem está trabalhando bastante por aqui na Praia da Ponta Negra são os agentes da CEMUSP. Eles estão fazendo a limpeza, isso porque teve a festa ontem aqui, e pelo menos mais de 250 mil pessoas, segundo o Manaus Cult, vieram passar a virada do ano aqui. Então, hoje, os agentes da Manaus Cult estão fazendo a limpeza, retirando o lixo ainda da festa de ontem. Olha, segundo a Manaus Cult, 300 agentes estão agindo aí, fazendo a limpeza na cidade, onde teve festa da virada do ano. E só aqui na Ponta Negra, 200 deles estão aqui fazendo a retirada do lixo. Funcionários trabalhando a partir das 6 da manhã, saíram das suas casas, deixaram as suas famílias para deixar os eventos bem limpos. Também nós estamos aqui com o parque carregadeiro, nós estamos com as balsas, coletores, os caminhões-pipa, fazendo a lavagem, a varredura geral. Então, para todos os eventos que a Prefeitura proporcionou, está ficando todo limpo. E olha, para dar mais segurança para os banhistas, o corpo de bombeiros, eles estão trabalhando aqui, isso aí para não acontecer nenhum tipo de acidente. Então, você aí de casa, que quiser aproveitar esse primeiro dia de janeiro, como a gente mostrou, o sol está colaborando, e tem bastante gente por aqui, ainda dá tempo de vir para cá, aproveitar o restante do dia. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila. A gente imita aquela dancinha, né? Vamos lá, solta a sirene, 12 horas e 29 minutos. 2018, infelizmente, começou também violento aqui na capital. O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tortura em Igarapé, na zona oeste da cidade. É um stand-up news ou foi um VTzinho? Olha, Alisson Mota foi lá conferir e traz para a gente aqui na tela. Pois é, Márcia, o corpo de Isaac Filho, de 23 anos, foi encontrado aqui nas margens do Igarapé, que fica aqui na rua São Paulo, no bairro Nova Esperança, na zona oeste de Manaus. O corpo dele foi encontrado por volta das 7 horas da manhã. Segundo alguns moradores, eles ouviram três disparos e quando saíram para verificar, o corpo dele estava enrolado e amarrado em um lençol. Segundo a polícia, Isaac era morador aqui da área e eles estão suspeitando que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Eu conversei ainda há pouco com alguns moradores aqui da área e eles me disseram que esse é o quinto corpo que já foi encontrado aqui no Igarapé. Falaram também da questão do policiamento aqui no entorno do bairro. Segundo eles, é muito fraco e são vários os assaltos que acontecem por aqui. Nesse momento, o IML acabou de chegar para remover o corpo do local. A perícia ainda está trabalhando para identificar as causas da morte. Mais informações você acompanha às 5h15 de hoje no Jornal em Tempo. Alisson Mota para o programa agora. Obrigada, Alisson. Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai encerrando o programa com a Débora. Vem cá, Débora, que vai cantar a música Alegria, que é já para começar 2018 com muita alegria, com muita felicidade. Obrigada por ter vindo hoje. Eu agradeço o convite e quero desejar a todo mundo que está em casa um ótimo 2018, que esse ano seja de muito mais sucesso, paz e amor. Com amor a gente consegue tudo. Com muita música, amanhã a gente está aqui ao vivo. Fica aqui com a Débora, um beijo. Feliz ano novo! Feliz ano novo! É tão bonito esse mar de mãos, ver todo mundo assim cantando junto, tá maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim, tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração, tá daquele jeito. Dá pra ver, vai perder, até uma sintonia, é tempo de alegria. Tão bom dividir com você! Alegria, 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 é amor.